Tem sido observado, não é nenhuma coisa por esforço, por vontade. Você chega nesse momento de se deparar com a questão do medo, quando você entrou nisso, isso começa a vir sem que você faça qualquer movimento para isso. Começa a subir as lembranças, as memórias. Você sente até a climatura da ambientação que você viveu. E você vai percebendo que todo o seu viver foi sempre dominado pelo medo, pela ansiedade. Sempre estava aquela inquietude da ansiedade, da inadequação. Da vergonha, que é tudo medo. Tudo medo. Sempre teve isso. E nunca teve a inteligência para perceber isso, compreender isso e ter uma ação correta em cima disso. Ao contrário, era insuportável lidar com isso, lidar com essas situações. Então, tinha sempre um mecanismo débil de ação. Sempre tinha algum tipo de fuga. Sempre tinha algum tipo de reação que não produzia um entendimento daquilo. Inconsciente e inconsequente, né? Não produzia um entendimento daquilo e uma maturidade diante dessas situações, diante desses sentimentos, diante desses pensamentos que vinham. Não havia isso. Nunca houve isso. E é o mesmo sentimento que hoje permeia a nossa realidade. Essa ansiedade, essa inquietude, essa inadequação, ela permanece aqui. Só que agora ela está sendo vista. Está sendo observada. Mas aí eu chego assim, o fato de você observar, te torna consciente disso, mas não dissolve a coisa. E você fica preso nesse labirinto. É um labirinto que me parece ser isso aí mesmo. Onde o eu está sendo rendido. Está sendo rendido porque você não está fazendo as coisas que ele está pedindo, certo? E aí não dissolve na íntegra porque é o próprio observador que está. O observador, ele é o ego, ele é o passado. Ele vê com a memória. Então, enquanto estiver observador, tem ego, tem pensamento, né? E continua na mesma. Pode dissolver uma coisinha, assim, tal, alguma coisa. É óbvio, né? Aquele velho ditado, água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o que que poderia colocar, deitar abaixo, essa estrutura do eu? Que nem naquele incêndio lá. Quando desceu a coisa, desceu de uma vez e não sobra nada. O que vem da mente não pode. Já é compreendido aqui, já é entendido que tudo que vem daqui... Tudo que foi produzido pela mente, seja a própria mente ou a mente coletiva, não resolve. Crença, achismo, conceito, símbolo, ritual, a ideia de esforço, programação... Técnica, método... Nada dessas coisas funcionaram. Certo. Aí nós estamos vendo que a própria observação... Observar. O observar, né? Ele não dissolve. Ele só torna clara a existência de... Mas não dissolveu. Ele não dissolve a estrutura de medo. Ele tem tornado cada vez mais clara a presença e as manifestações desse medo. Mas não dissolveu. Não. Ele vai mostrando, né? Ele vai mostrando, né? E você está vendo. Cada vez mais você está vendo que as coisas estão subindo, né? Elas vão emergindo, estão cada vez mais emergindo, emergindo. E coisa que você não conseguia ver, você já consegue. Me parece que, por hora, dependendo da mente, não tem nada. Quanto mais você vai observando, mais você vai percebendo todas as formas de apego, todas as formas de dependência, o profundo medo da solidão, o profundo medo de se ver só com a própria estrutura que agora tem consciência de sua insuficiência psicológica. O seu profundo medo diante da vida. Então, o que pode produzir um estado de ser completamente livre desse mecanismo pelo qual funcionou até aqui? Não está nessa esfera. O esforço não tira isso. Tudo que está na dimensão da mente não tira. A ideia da mente é a ideia de você, ah, tenho que desenvolver a coragem sobre o medo. Isso é ridículo. É violência, né? O medo só migra para outra forma de medo. A questão que eu tenho levantado é, é possível ou não ficar sem medo? É possível ou não viver sem medo? Porque eu acho que o ser humano, ele condicionou que é normal viver com medo. Sim. Que faz parte do viver. É, faz parte da educação que vem transgeracional aí de séculos, né? De milênios. Desde que o mundo é mundo sempre teve, existiu e aí todo mundo achou que é isso aí, né? Eu olho assim uma vida que tem que ficar ali tensionado por causa do medo, você não tem frescor, não tem beleza, não tem como ter liberdade, não tem, sabe, como ter um real tesão de viver. Não tem como ser criativo. E aí você roda, 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 observa, observa, observa e cai naquela coisa. A única coisa que sobra é o exercício da paciência e observação, né? E o exercício não, né? O exercício também é esforço, é método, é prática. A palavra não é a coisa, acho que você entendeu muito bem o que eu quis dizer com o exercício, né? É, é observar, né? Porque a observação já é um estado que tem percepção nela. Agora, o problema é que a maior parte do tempo tá o observar mesmo, tá o ato de observar, né? Aquela coisa de... que é o próprio observador olhando. Então, o tempo todo ele entra. Às vezes tem uns espacinhos aqui que eu vejo, que quando você consegue compreender, consegue tal, que eu vejo que é a observação. Dali a pouco entra de novo, a mente entra, o observador entra, a mente, o pensamento, o ego, o eu aqui entra e... e já... muita palavra, né? Uma coisa só, mas é tudo uma coisa só, sem separar. Quando tiver separando, vai continuar, vai dar mais continuidade ainda a essa entidade aí. É, continua vendo. É, não tem pra mim, eu vejo que não tem outra coisa, né? É só isso. Tchau. Tchau. Obrigado.